Recentemente alguns piratas se juntaram em um bar para discutir em planos de roubar o mapa para a Grand Line Obviamente a base da marinha estava cheia de soldados e claramente não foi fácil para eles invadirem Porém conseguiram chegar na sala onde estava o baú com o mapa guardado Porém eles não tinham a chave e queriam abrir a porta para terem acesso Então eles precisariam procurar Porém obviamente com a marinha na cola indo atrás deles Após eles encontrarem o quarto general da marinha e pegarem a chave O general logo em seguida aparece e pega todos os piratas no flagra dentro do seu quarto E lá começa uma grande discussão que logo se ocasiona em uma batalha Após muito tumulto os piratas conseguem roubar o mapa secreto da marinha e vão em direção a Grand Line Beleza, já vi o noticiário então vou colar aqui na marinha para ver se estão precisando de novas pessoas Opa, tem um cara aqui Opa, tudo bom? Você não é pirata né cara? Não, na verdade eu vim aqui para me alistar para a marinha Eu quero ser um marinheiro Finalmente! Por que finalmente? Aliás eu vi umas notícias aí que aqui foi assaltado Pegaram um pergaminho aí, um negócio Cara, aquilo foi doideira Eu abri a porta, quatro piratas contra eu Eu precisava de alguém para a marinha Você estava sozinho? É, isso foi a loucura de todas Mas enfim Você quer fazer parte da marinha? Quer fazer parte da marinha Olha, tem uma satisfação, tem um soco maravilhoso aqui ó Que susto moleque! Eu sou o poderoso aqui, eu não sou um cara qualquer Percebi! Percebi mesmo! Mas como é que funciona para me alistar para a marinha? Tem algum teste, alguma coisa que eu preciso fazer para colar? Sinceramente, no momento que eu acabei de me tornar o capitão Você vai ser a primeira pessoa a ser recrutada por mim Então não tem teste nenhum! Eu confio em você! Tá, mas aí que tá Roubaram o que? Não falaram na notícia que é Falou que roubou um negócio da marinha Roubaram o que? O mapa da Grand Line O mapa da Grand Line? É, pelo jeito os piratas estão com o objetivo de encontrar o grande One Piece Então você vai fazer o que? Vai atrás deles agora? Qual que é o plano? Qual é o plano, capitão? O plano é ir atrás deles! E eu gostei de ser chamado de capitão, por maneiro Gostou, gostou Tá, vamos nessa então Já que você agora vai entrar na marinha Siga meus bons Que eu vou te entregar tudo o que você precisa As ferramentas, armas, essas coisas? Exatamente E em breve, as nossas viagens pelo grande oceano vai começar E caçar aqueles malditos piratas! Eles vão pagar por ter invadido a base da marinha Você vai ver Não, agora que tá os dois aqui, eles não passam mais Eu concordo Eu só precisava de alguém do meu lado Agora você tem mais que um amigo Um melhor amigo Um irmão Um pai Um companheiro Uma mãe Uma namorada Você tem que ter tudo agora, cara Uma namorada não, cara Calma aí Tá bom, desculpa Volta e sim As suas coisas estão aqui Vem cá, meu amigão Ah, aqui é o dormitório dos tripulantes da marinha? É, ele é verdade pra algumas pessoas O meu dormitório é lá embaixo Meu Deus, eu vou roubar do seu baú aqui uns pães, cara Porque eu tô morrendo de fora Ah, tem que... Oh, meu traje É, cara Cara, aqui tem tudo o que você precisa Roupa da marinha Uh, e falar nisso Eu não tinha esse bonezinho, cara Esse bonezinho comeu pra você, cara Caraca Eita É, tem o rifle E também tem a sua espada Olha, eu... Eita, lasqueira Boa Interessante Tensiv Oi Agora que você já tem tudo o que você precisa Pra ser um marinheiro E você tá sendo o meu primeiro recruta Eu acho que você precisa treinar E além disso, eu preciso ver as suas habilidades Então... Tá na hora de você fazer o seu treinamento militar Ah, ficar mais forte Exato E depois, a gente vai ter que pegar o nosso barco pra ir pra Grand Line Então as próximas ordens é atrás dos piratas e então na Grand Line? Exatamente Fechou Fechou Vou lá Certo, consegui uns equipamentos aqui interessantes Uma espada E pelo que eu tô vendo aqui, tem alguma mudança diferente com ela O vertical e o slash Uou Eu também tenho aqui o golpe horizontal E tem um jump Que isso aqui não dá... Oh Caraca Ó Ah, isso aqui é legal Isso aqui é legal Mas não tá dando dano Toma Strong Eu tenho que dar uma boa treinada porque o dano dele aqui tá pouquíssimo Eu acho que o interessante agora nesse momento é eu ir talvez pra alguma outra ilha aqui próximo Pra ver se eu consigo encontrar alguns bandidos Porque eu sei que se eu lutar com alguns bandidos Eu posso ficar um pouco mais forte E talvez conseguir uma espada melhor Não sei, eu acho que eu posso pegar uma espada nova E bom, a missa no caso deve ficar um pouco mais forte Depois eu vou ir com o Bruninho Que no caso é o capitão A Grand Line Atrás daqueles piratas malditos Infelizmente eu acho que eu não tenho poder o suficiente Pra atar contra piratas Eu não sei qual que é o poder deles Porém, mesmo eu não sabendo qual que é o poder deles Eu imagino que eles devem estar um pouco mais forte Pra, cara Eles invadirem a base da marinha e roubar a Grand Line Fortinhos eles devem estar Então eu acho que é bom eu conseguir ficar um pouquinho Mesmo que seja um pouco forte E depois ir atrás dos piratas Se bem que, mano Eu tô tão na vontade de caçar esses piratas Que eu vou ficar roupando muito, muito, muito E eu quero ficar muito forte Muito, muito forte mesmo Pra quando eu encontrar os piratas Eu conseguir lutar com eles e derrotá-los Talvez cortar a cabeça deles Ou até mesmo prendê-los Na verdade, prendê-los E até mesmo poder cortar a cabeça deles Certo, eu tô aqui numa floresta E eu imagino que aqui nessa floresta Deve ter muito bandido Agora a questão é encontrar esses bandidos Opa, encontrei os membros da marinha aqui Mas eu preciso encontrar os piratas E meu nobre, tu... Oxe, o que é isso? Aponta... Apontando uma arma pro aliado? Aponta uma arma pro aliado? Que filha da mãe? Esse marinheiro deve ser um marinheiro corrupto E marinheiros corruptos Nós derrotamos Bom, parece que nessa ilha aqui Tem bastante marinheiro corrupto Porque, olha só Ele tá... Mas ele tá mirando em mim Olha daqui Ó, vertical, slash Boa Cara, ó É bom que esses marinheiros corruptos aqui Eu posso ir derrotando Eu vou ganhando XP também Pra ficar mais forte Toma, slash Horizontal Toma Ou o cara com a bazuca Esse é forte Esse é forte Derrotei, boa Vertical, slash Toma Foi Toma Boa Tá, eu sei que eu vou precisar Upar muito E vou precisar de muito XP Pra ficar mais forte Por exemplo Aqui no punch Eu tenho um soco só Ah não, agora eu tenho Agora eu tenho uma nova habilidade Que eu não tinha Ó Ah, essa habilidade eu não tinha Eu tenho duas habilidades agora O strong punch E o punch normal Fora que quando eu tocar arma aqui Fora que quando eu tocar espada Eu tenho uma outra habilidade Cara, aqui nessa ilha eu posso farmar muito Eu posso ficar muito forte Olha Só que pelo que eu tô encontrando aqui Eu só tô encontrando marinheiros corruptos Nada de bandido Eu vou mais pra frente pra ver se eu encontro Eu encontrei mais aqui Só que é marinheiro corrupto Tá mirando em mim É marinheiro corrupto Você tá mirando no parceiro aqui Não vale a pena Tem que morrer Toma Foi Essa ilha aqui é a ilha de marinheiro Mas tem marinheiro corrupto, mano Olha lá, olha lá Vindo pra cima de mim Sai daqui Eu queria realmente encontrar os bandidos Porque se eu não me engano Os bandidos também dão baús Que dão itens muito bons pra gente Acho que se eu entrar mais pra dentro da floresta É que eu vou encontrar muito bandido Porque provavelmente eles devem estar escondidos Alguma coisa apareceu Tô escutando barulho Alguma coisa apareceu aqui próximo Pelo som da habilidade Parece muito que é um enel Bom, tem condições de enfrentar um enel agora Nesse momento Olha só, olha só Eu acho que eu encontrei finalmente Piratas Eu, como da marinha Vim aqui para exterminá-los Bora Tem um monte aqui Tem uns que atira pelo jeito Só que não é o desses aqui Esse aqui é tudo espada Aparentemente eu tô mais forte que eles Vertical slash Toma Vem Vem Beleza Mano, tá bem de boa pra derrotar Bom que eu vou ganhando mais XP com isso Horizontal slash Strong punch Caraca, eu não sou que eu sou Dou um dano legal Toma Caraca Mano, não sou que eu tô dando o maior dano Toma Espada Isso Vem Vem É, o pai já tá mais forte já Eu não sei se eu tô forte o suficiente Pra lotar contra piratas Porém, eu tô mais forte Não sou que eu tô com alguma coisa Mas tem mais pirata pra cá Meu Deus Opa Mano, é um almirante ali Eu tô falando desse cara Calma Eu sou mais forte que ele Tem que tomar cuidado Calma Calma Eu não sei a força desse cara Eu acho que ele é forte Eu acho que ele é forte Calma Strong Toma Ok Dá o tiro Esse cara aqui Eu lembro de quem que ele é Soldado Vem um baú Ih Ah Nesses baús aqui Tem chance de vir fruta Porém tem que derrotar muito Piratas como ele E também E também membros da marinha Ó o smoke dropou Vem alguma coisa Não veio nada Meu Deus Tá Eu lembro desse Esse é um dos soldados Daquele gato lá Beleza Eu acho que esse aqui É um pouco mais forte Ih Foi Morreu Não é tão forte assim não Na real Mas ó Aqui tá com muito pirata Esse aqui é forte Esse aqui Eu tô ligado que eu é forte Esse aqui é o chefe Calma Esse aqui eu vou tomar distância Com certeza Com distância Vou dar um strong Toma Boa Derrotei Ganhei mais baú Vai vir você de novo então Ele é forte Ele é Realmente de fato Ele é forte Ok Vamos lá Strong punch Meu Deus Calma Ele é muito forte Ok Strong punch Vai Boa Consegui derrotar Também consegui mais baú Se eu conseguir juntar baú o suficiente Eu posso conseguir talvez Uma nova kumanumi Quer dizer Uma nova não Eu não tenho kumanumi Como é que vai ser nova né Mas se eu conseguir muito Desse baús aqui Eu posso talvez pegar Uma kumanumi Isso é legal Oh Oh Cheat Eu encontrei um pirata Esse pirata aqui é um pirata Daqui poderoso É o Monkey Nirufi Ele me ataca Cara Esse aqui é perigoso Porque ele pode ativar o gear E não é muito Ele acha que ele tá com o gear ativado Eu não sei Mas eu não Eu não vou ir pra cima dele Oh Um mirante de machado Eu tô ligado que esse aqui é um mirante corrupto Hora de derrotá-lo Toma Beleza Tem que tomar distância Não tô forte o suficiente ainda Porém é bom pra eu conseguir no caso Esses baús aqui Como eu já disse Vai ser bom pra fruta Deixa eu ver Eu consigo acertar o Ace Não É logia De fato não faz sentido acertar uma bala Ainda mais no Luffy também Opa Olha ele Vem Vem Toma Ih Meu Deus São dois Calma Dois é no seu tanco não Dois é no seu tanco não Meu Deus Tá vindo um monte Tá vindo um monte Tá vindo um monte Eu tenho um Sai Meu Deus Calma 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 Ih Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Horizontal Slash Boa Deu Tem um Meu Deus Meu Deus Ferrou 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 muito Ferrou muito Ai Pega o baú Pega o baú Pega o baú Pega o baú Voltei Venha Eu voltei agora Parceiro Boa Derrotei Acho que é mais fácil Eu ir na mão Porque agora eu sei que eu tanco ele Não dá pra lutar contra ele Boa Derrotei Eu consigo Tancar Oh Tô mais forte Ficando mais rápido Nível 8 Oh Tem baú aqui Mano Eu preciso coletar esses baús aqui Tem um sabo aqui Mano Tem um órgão lutando contra o Luffy Eu vou conseguir ganhar XP Se eu não for acertado aqui Eu também posso pegar o baú Bora Oh Ativou o gear Ativou o gear second Derrotei 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 Agora eu meti o pé Agora que eu tô mais forte Cadê eu tenho mais habilidade Habilidade nova Eu tenho um jump slash agora Vem Esse aqui é mais Esse cara é mais forte Esse cara é mais forte Esse cara é mais forte São dois Calma Toma a distância O bom é que ele não Teletransporta Que nem o chefe dele Nossa Vem pirata Nossa senhora Calma Calma Continua o punch Boa Se eu conseguir derrotar Esses bichos aqui Eu vou ganhar muito XP Ó Continua o punch Aqui ele me dá um soco Ele me joga pra trás Mano Ok Vai Continua os punch Toma Boa Derrotei Ah mas não veio o baú Pô Eu ganhei XP Isso é bom Olha eu tô com 6 baús de ferro E 7 baús de ouro Opa tem mais aqui O bom é que os O bom é que os baús Estão pelo chão Isso é legal Jump slash O Luffy tá com o hack ativo O Luffy O Luffy tá com o hack ativo Eu vi ele passando com o hackzão aqui sinistro Jump slash Bomba Vem Morgan Opa mais baú É os bosses que dropam os baú Meu Deus O Smoke Ferrou muito Ferrou muito Jump slash Eu quero pegar aquele ali ó Eu quero pegar esse cara Mano Contra o smoke Nem tem que fazer Contra o smoke Não tem como Porém eu acho Que eu consegui uma habilidade nova Eu preciso de hack Pra conseguir enfrentar o smoke Mano Nem tem como Sai de perto esse cara Opa Mais baú aqui Perfeito Sai Deu dois piratas Esses almirantes aqui Corruptos Morram Mano Olha aqui Mais baú Ó O cara mais forte Boa Deu Olha o gatinho Esse aqui Ele dá XP Opa Baú Mais baú O bom que nessa ilha aqui Tá com muito pirata Ou seja Tá com muito baú Dropando Eu tô com muito baú Tô com dois de ouro Um normal E um de ferro E conforme eu vou andando aqui Os soldados O povo vai lutando Meu Deus Uma álvida Nossa Calma aqui A situação tá complicada aqui A situação complicou um pouco Nossa Tem muito atrás de mim Tem muito atrás de mim Tem muito Ferrou muito Ferrou muito Opa Tá tocando XP Nossa Tem um crocodilo aqui também Sinistro Tem um crocodilo Cara Só corre Só Meu Deus Apareceu até um Enel Que que foi isso Vou derrotar esse Morgan aqui Venha Morgan Toma Se eu derrotar o Morgan Ele vai me dar muito XP Só que ele é forte pra caramba Toma Boa Oh Eu tô com uma habilidade nova Strong Slash Isso aí eu tô ligado Que é forte pra caramba Strong Slash Toma Boa Cara Agora eu vou conseguir Farmar baú Com mais facilidade Meu Deus Tem um Oden ali Cara Eu vou aproveitar Pra ficar perto E conseguir upar Vou aproveitar Pra ficar perto E upar O complicado é que Tipo Eu tô forte Mas não tô tão forte Sai Ok Nossa Não Não Ah mano É eu tô forte Mas nem tanto assim também Mas bom Eu tô com muito baú E talvez com isso Eu consigo uma fruta nova Quer dizer uma fruta nova Não Eu não tenho fruta Mas talvez eu consiga ganhar alguma fruta Ó Vou abrir aqui Nada Nada Consegui uma mago Eu consegui uma mago E uma moco Legal Legal Agora eu posso abrir mais baú Mano Esse baú aqui pode vir muita coisa boa Eu acho que agora já é o momento Mano De eu pegar essas frutas Que eu consegui aqui Que no caso é a mago Mago E a moco E comer uma delas Eu tenho aqui 16 baús Normais E dois baús de ouro O que eu posso fazer é Ou comer essas duas frutas Que eu tenho aqui Ou abrir esses 16 baús Mais esses dois de ouro E ver se vem uma fruta melhor Por exemplo Uma das frutas favoritas desse mod É simplesmente A Uta Uta no Mi E ela é muito forte Tipo muito forte mesmo Vocês não tem noção Enfim Se eu conseguir ela Eu vou comer ela Porém se eu não conseguir Eu acho que eu vou pra mago Porém eu vou abrir esses outros baús aqui E vai que vem alguma outra fruta melhor Que a mago Ou que a moco Se bem que a camuco Pra ser melhor que ela É fácil fácil né Mas vamos lá Vou abrir aqui o baú Certo Eu tô abrindo Vou abrindo tudo aqui Rapidão 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 E abrir Consegui uma fruta nova Não consegui uma fruta nova Tá tudo igual Consegui alguns itens Mas de fruta nova Não veio nenhuma Porém eu tenho dois baús de ouro Nesses dois Pode ter a chance De vir alguma fruta Vamos lá então Abrir E abrir Opa Eu acho que veio fruta Porque não veio pro meu inventário Vamos ver É Não veio fruta Ou seja Eu tenho essas duas aqui pra comer Então eu vou comer aqui Simplesmente A mago mago nome E agora Eu sou usuário Da mago mago Deixa eu ver se eu sou uma novidade dela Tem aqui ó Daifuku Ó Toma Caraca Pega esse daifuku Vou de novo ó Daifukan Caraca legal E eu posso voar também ó Também tenho as habilidades pra poder voar com a minha fruta Tipo meio que uma plantagem né Uma paradinha assim Eu tenho meigo Ou E por enquanto só isso Eu preciso desbloquear novas habilidades Acho que eu tô forte o suficiente Então agora eu posso voltar pra base da marinha E ir atrás dos piratas junto com o Bruninho Mas antes disso Eu quero testar aqui minha habilidade Nesses village Então Daifukan Se bem que eu sou uma marinha Eu não deveria Fazer isso Ninguém vai saber desse meu pecado Opa Bruninho Fala aí minha namora Não recruta Que isso? Que isso? Você que me falou Mas esquece Fala aí Atecive Bruninho Quer saber quão poderoso eu fiquei? Quero Bate em mim Ok Eu não esperava que você tivesse o Haki Cara Foi um hit Não, não Mas Atecive É que eu tô bem forte mano Eu também treinei durante esse tempo Pra você entender Eu tô com 2.800 de Doric Nossa Tá muito forte então Exato Eu tô bem poderoso Inclusive Se liga nisso aqui Oxi Eu sou homem cera cara Oxi Será que eu consigo te queimar então? Sai fora Mas Atecive Eu tô feliz que você voltou cara Então Qual que é a missão meu capitão? Então Agora Temos uma missão importante Pra te resumir o que aconteceu recentemente Eu fui na ilha do Arlong Contratei os serviços de um caçador de recompensa E a gente derrotou todos os homens peixe Com isso sabe o que eu consegui? O que? Isso aqui ó Oxi Rapaz o Moreno tá ignorante Pai cara Que acaba o Moreno É Não era bem isso que eu queria mostrar Atecive Você queria mostrar o que? Era o Haki do Rei Só que eu não tô conseguindo usar Ah Então Eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais Eu também consegui desbloquear o Haki do Rei E também desbloquear o Haki ainda Cara Tô tão forte ainda Cara Eu te levo pra um bom local Que eu tava treinando se você quiser A gente pode ir lá Mas no caso E os piratas? Você conseguiu encontrar alguma coisa deles? Vai atrás deles? Um navio? Não sei o que vai acontecer Cara Pra ser honesto Aqueles caras sumiram do mundo Pelo que eu entendi Eles iriam pra Grand Line né? Sim Sim Só que pra ir pra Grand Line Eles precisariam de um mapa E de um navio Será que eles já tem tudo isso? Mas é que tá O que eles roubaram ali da base Não foi o mapa? Foi o mapa Mas o navio Ah eu não sei Eu não vi se eles escaparam de barco ou de navio Possivelmente foi de barco É bem provavelmente foi de barco Só que eu vou ser honesto com você Aqueles piratas estão mais despreparados do que tudo Tecibe Então você tá Você tá dizendo que você está confiante E está muito poderoso Com certeza Eita Então é um almirante confiante Então Inclusive Você me deu uma ideia Pra mim fica mais forte ainda Sabe essa fruta que você tá usando? Sei Sabe qual que é fruta? Ela é? É a mera mera? Nada Ou é a mágoa? Ou é a mágoa? Roda e funca Meu Deus É a da lava É Vem sana Tá enfim Eu quero uma fruta sim cara Eu tenho uma fruta aqui Eu vou usar duas frutas ao mesmo tempo Qual fruta você tem? Porém não sei se é muito interessante Aqui ó Calma Tô subindo aqui Ah Essa aqui ó Moco Moco? É da fumaça Eu vou ser honesto Que eu queria ver se eu encontrava alguma melhor Saquei Bom Eu encontrei bastante pirata lá Que derrotando eles Eles dropavam um baú Que pode vir uma fruta muito boa Isso é interessante Mas Eu tenho uma ideia Diga Você tem alguma fruta em mente que você quer? Ó Temos aqui A Gomu Gomu A Moco Suna A Gomu tem o Gear A Gomu tem o Gear? O Gear 5 Aham Uma Gomu Gomu seria legal então A gente pode fazer o combinado Os dois vai atrás da fruta E se eu encontrar uma Gomu Eu te dou Só que se você encontrar a fruta da Uta Você me dá O que você acha? Acordo fechado Então a gente vai se separar Vai cada um pro seu lado E a gente tenta conseguir essas frutas Isso A gente pode fazer o seguinte Vamos juntar Ahn Trinta baús Depois que a gente juntar trinta baús A gente se encontra aqui E a gente abre junto Pode ser? Combinado Combinado Fechou Bom, tecido então até daqui a pouco Até Falou Enfim, eu acabei comendo aqui a fruta da Mago Mas eu já vou trocar ela Porque eu vou querer uma Uta Uta Cara Porque a Uta Uta no meio Ela é muito forte O bom é que eu posso Voar Só que Calma aí Na verdade eu não exatamente voo Eu plano Eu precisaria De um Achei de um navio Pra sair daqui Um barquinho, mano Porque eu acho que se eu Me molhar aqui Ah, não dá Nossa Dá ruim Dá ruim Eu fico muito lento É, ruivo Não vai ter como Não vai ter como Tentar voar Vou ter que fazer um barquinho Um pequeno bote E vou ter que ir pra alguma outra ilha Na onde vai ter outros piratas Ou bandidos Ou marinha corrupta E começar a derrotar eles E isso vai ser bom pra duas coisas Tanto porque eu vou conseguir os baús Também quanto eu vou ficar forte Então basicamente vai ser dois coelhos Com uma cajada só, mano Vai ser bem tranquilo Beleza, fiz o barquinho aqui Agora bora dar ali Ir pra alguma ilha aqui Boa Ilha boa Na verdade tem que ser uma ilha ruim Pra gente conseguir no caso Encontrar alguns piratas Uh, pai Tem um navio aqui, ó Talvez esse navio possa Uh, acho que eu lembro desse navio Ah, não É o navio da marinha Talvez possa ter algum Pirata Ou marinha do corpito aqui Vamos dar uma olhada Tá, eu acho que eu consigo subir aqui De boa Voando Oh, já tem um pirata ali Toma aí Vamos lá Consegui subir Nossa, tem muito pirata Tem muito pirata Continua os baí Punch Mano, tem muito pirata aqui Vou derrotar eles tudo Tá aí Funca Nossa, que construção Toma Boa Tô perigoso aqui Eu vou botar fogo no navio, mano Não tem como fazer nada, na real Venham piratas Toma Meiko Ih, não deu muito dano aqui, na real, hein Toma um punch Boa Toma Tá Eles são bem fracos Eu consigo derrotar bem com bem tranquilidade E o bom, na verdade, também É que como, meu Deus Eu acho que fiz uma pequena destruição nesse navio aqui Porém, era de pirata Então, tem que liberar todos os piratas Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem pirata aqui também Pirata do outro lado Mas aqui embaixo, possivelmente pode ter Deixa eu dar uma olhada Tem aqui sim também Dai Funca Mano, eu vou afundar esse navio aqui, mano É um navio cheio de pirata Eu vou afundar Oh, tem coisa aqui, ó Vou pegar Importante, não sei O bom, mano, é que eu tô com o meu solo guia Eles nem me acertam Puxa, o que é isso aqui? Punch Toma Sai Boa, que eu eliminei Toma um punch Strong punch Toma Nossa, meu strong punch também vai com o poder da mago Tá, beleza Eliminei Fechou Será que eu consigo subir aqui? Consigo Boa Ih, tem mais pirata aqui Mano, e se eu juntar todos eles aqui? Calma Continua os punch Boa Eliminei Morrer aqui também Ah, assim, tem piratas aqui Mas são piratas tranquilos Esses piratas aqui, eles não dropam Aqueles baús Então não é muito interessante Acho que o que vai dropar os baús São piratas mais fortes Deixa eu ver o que tem aqui Uh Crocodile Crocodile É, meu parceiro, acho que nada a gente lutar Daifunka Daifunka Vamos lá Mano, eu vou derrotar esse Crocodile Ah, eu não consigo Porque eu não tenho o haki, mano Que droga Só vou conseguir derrotar ele com o poder da fruta Porque no soco, eu acho que eu não vou dar dano nele Só na habilidade também Nossa, que merda, ó Tô sem haki, mano Eu tenho que ficar mais forte Se eu conseguir derrotar o Crocodile com facilidade Eu vou precisar estar mais forte Se bem que Com a minha habilidade Eu acho que eu consigo matar ele Assim, no soco eu não vou conseguir, né Muito menos também na espada Poder botar derrotar ele aqui, mano Na minha habilidade mesmo É o que eu tenho pra fazer E se eu conseguir derrotar ele Eu vou ficar muito forte Eu vou ganhar muito XP derrotando ele Meigu Peguei pra longe Ih Aí, você se ferrou aí, parceiro Daifulcan Aí, ele tá muito ferrado Daifulcan Ó Matei Eu vou ficar mais forte Não Possivelmente Não Não, 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 não Nossa Possivelmente não droppou nenhum baú, né Deixa eu ver É, não droppou Bom, eu vou ter que Meu Deus Uma baleia Uma baleia Será que eu consigo derrotar a baleia Num golpe só? Ah... Eu derrotei ela? Não sei Uh, eu fiquei mais forte? Pouco, na real Bom, de qualquer jeito Eu vou ir atrás de uma outra ilha E eu vou precisar encontrar Muitos piratas E cara, olha só isso Abandonado ali, mano Enfim Bora ir pra alguma ilha Olha, terra vista Encontrei uma ilha Possivelmente aqui Possa ter muito pirata E muito bandido E bom Com isso Eu vou conseguir muito baú Devemos conseguir uma fruta da Uta Opa Nossa, tá Mano, com certeza vai ter muito pirata e bandido aqui Com toda certeza Eu tô vendo um monte aqui Sai Com toda certeza Ó, o bom é que eles não tem haki Então eu não vou ter problema com esses aqui pelo menos Ó Olha o almirante Será que eu consigo derrotar ele? Tem uma alvida aqui Acho que a alvida eu consigo derrotar Ela não tem haki Ela não me acerta Notem o Luffy Eu preciso, na verdade Encontrar os baú Oh, meu Deus Meu Deus Olha esses dois aqui Cara, eu preciso encontrar Cadê? Tá tendo muita treta aqui Nessas tretas Que pode ter alguns baú dropados Meu Deus Uma batalha de Mihawk aqui Mihawk tá tretando com o Luffy Com o Sabo, mano Na verdade Mihawk tá tretando com o Geral Que isso? Mano, eu vou aproveitar Vou tomar um dano Meu Deus O Luffy virou Gear O Luffy se transformou em Gear Cara, eu vou ficar perto Pra conseguir pegar o XP Meu Deus O Luffy tá muito brabo Opa Consegui Eu consegui uma nova habilidade Inugami Gurem Eu consegui uma nova habilidade Por tá perto Que é XP aqui, mano Fica perto Na treta Ó, Inugami Meu Deus Meu Deus Estou sendo acertado Toma Ó, tem baú aqui Tem baú aqui já Vou pegar aqui o baúzão Mais baú aqui, mano É o farm de baú aqui Aqui é o farm de baú Chegando perto aqui Pegando todos os baús Tem baú aqui Nossa, mano Tem muito baú Cara, nessas ilhas Muito fechada É o farm de baú É só ficar perto Porque eu vou ganhar XP E baú ao mesmo tempo Inugami Gurem Vou dar meu danozinho ali Pra fazer a minha média, né Nossa, tomei muito dano Vou ficar um pouquinho distante Só pra poder, né Recuperar a vida Mais perto o suficiente Pra fazer aquela deixa Pra conseguir ganhar Aquele XP brabo Mano, tem muito baú aqui Meu Deus Nota de baú dropado Tá, Mihawk E o Luffy pararam de tretar É, não é muito bom Quer que eles tretassem mais Porque, cara Eu ia ganhar muito XP Se um dos dois morresse Uma hora que eu estivesse aqui perto Pegar aqui Nossa, muito baú Que o Luffy dropou Toma Toma Inugami Gurem Cara, ele é muito forte Mihawk é forte pra caramba Ele tá vindo muito atrás Meu Deus Mas, cara Se eu conseguir derrotar ele O que eu vou ganhar de XP Vai ser brincadeira Cadê? Ih, sumiu Mas olha só Eu tô com muito baú aqui já, mano Vou ficar aqui mais um pouquinho em volta Pra começar a pegar mais Eu só não quero arrumar a treta com o Luffy Porque, bom Eu não tanco o Luffy No momento agora não, mano Esse aqui eu tanco, ó Esse aqui eu tanco Esse aqui são fracos Esse aqui eu preciso derrotar E pensar que essa destruição aqui Tudo de lava Foi tudo eu que fiz, mano Tudo eu que tô fazendo O cara tá tendo muita treta É aqui, ó Nó Olha a treta A treta geral tá aqui Tem baú aqui? Toma Boa Tem baú Ah, você derrota, Alvida Você derrota com facilidade Meu Deus Tem um Simplesmente um Oden aqui Você derrota com facilidade também Você tá fraco E esse aqui dá baú Acho que esses dois aqui dá baú Sai Ó, esse aqui dá baú também Mano, tem dois Luffy aqui Eu não quero uma treta com eles nem ferrando Mas eu queria que o Luffy Ou o Shanks E o Oden tretassem Não mirem em mim, galera Se esses dois se atacassem aqui Ia ser muito bom, sabia? Ia ser Nossa, um anel Eita, rapaz Olha o tanto de baú aqui Olha o tanto Nossa, um crocodile Mano, olha o tanto de baú que tem aqui Meu Deus Aqui é o farm de baú Nossa, eu vou conseguir muita fruta Aqui, mano Nossa, tem um Ace tretando Mas eu vou coletar aqui os baús Fazendo a farm Deixa eu coletar tudo primeiro Depois eu vou pra treta Cara, eu tô com 38 baús, mano 39 agora Nossa, tá Vem Eles querem vir pra treta já, mano Nossa, tá vindo geral pra cima de mim Tá Dai Funca Boa Assim, que eles são mais fortes que eu Isso é com certeza Mano, o Inugami Guren Dá 200 de dano também Inugami Guren Toma Fechou Eu tenho que evitar o contato diretaço, mano Eles são muito mais fortes que eu Pior que o crocodile tá dando mau dano, mano Toma Nossa, tem fruta aqui, tem fruta aqui, tem fruta aqui Peguei o baú Peguei Boa 42, mano E a minha, mano, Álvida Álvida eu consigo derrotar com facilidade Não dá dano em mim também, né O pai do... O guia do pai tá funfando Será que eu consegui já... Ah, não consegui ainda o... Haki Olha, pelo som Parece que tem algum enel invocado aqui, mano Parece que tem algum enel invocado Possivelmente, se eu for pra outros cantos da ilha Eu vou acabar encontrando outros baús jogados Porque, pelo que eu tô reparando Tá tendo uma treta gigantesca em tudo que é canto aqui, mano Meu Deus Tem simplesmente um Roger aqui Nossa, Oden Nossa, Oden Crocodile Ah, mano, acabou a treta do Oden do Crocodile Pá que o Oden deve ter matado o Crocodile com facilidade, mano Ó, tem outro treta ali Toma Mano, eu vou tentar puxar a treta com o Luffy Vou morrer? Com certeza Mas vou puxar a treta O Luffy Você acha que se eu for com espada, eu dou muito dano nele? Nossa, mas ele dá muito dano também Eu não tô tão forte Vou ter que, tipo, jogar longa distância Eu tenho que lutar com ele a longa distância Toma Daifuka Certo Mano, eu vou tentar derrotar esse Luffy aqui Da maneira mais confortável pra mim Vai Daifuka Toma Eu bato e corro Essa é a tática Bate e corre A tática é bate e corre Daifuka Isso Uma hora eu vou acabar derrotando Nossa, mas ele tá acertando muito os golpes em mim Inugami Gurei Toma Brau, na cara Nossa, ele foi pro Gear 4 Nossa, agora eu vou tomar um dano muito grande Meu Deus Nossa, cara, não tem como Realmente não tem como Eu tô tomando muito dano pra ele O que eu vou ter que fazer é treinar com esses almirantes aqui Só o básico Ficar perto quando tiver rolando treta Porque se depender da minha força Pra solar um Luffy, por exemplo Eu não vou conseguir não, mano Uma bolsa aqui Isso aqui é legal Bom, eu tô vendo que Por ali Tá tendo muito NPC Então a probabilidade de ter muito baú ali É muito grande Nossa, tem muito baú aqui ainda, mano Tô com muito Ó, ó Mais baú aqui Tá rolando treta aqui, mano Nossa, veio o croco Nossa, veio um monte de Mano, tem muita treta Eu quero formar os baú, galera Nossa, é Nel Nossa, me pegou Cara, mas de qualquer forma Eu tô com muito baú Ainda mais normal Eu tô com 21 de ferro E 6 de ouro Já é muito bom Eu acho que já dá pra me voltar lá pra marinha Mas já dá lá pra voltar pra marinha E começar a abrir os baú Que eu acho que sim Que eu tenho muito baú aqui E o Bruno também deve ter Então eu acho que uma hora ou outra Eu vou acabar conseguindo essa Tauta no Mi, mano Ela vai ser muito boa Bom, eu vou voltar pra marinha já Ele go Oxi, que que é isso? Que que é isso? O que tá acontecendo? Bruninho? Me ajuda Me ajuda Nossa, tá afogando Me ajuda Eu tenho fruta, cara Eu vou tentar dar um jeito assim, ó Tá aí, funka Meu Deus Tá bom Consegue fugir? Consegue fugir? Talvez Acho que ainda não Eu vou tentar sair regaçando Calma Taca mais um aqui Aê Aê Boa, atenção Você me salvou, mano Boa Caraca, moleque Nossa Que sorte que você tava aqui, mano Por pouco, mano Você não vai afogado Vacila não com fruta, rapaz Calma Você tava aqui na mesma ilha que eu Pra pegar os baús? Parece que sim A gente tá aqui perto Mano, eu consegui muito baú, Bruninho Muito baú Nossa Cara, ó Eu peguei 13 desse 22 do de prata E 5 do de ouro Eu tenho 54 desse 21 de ferro E 6 de ouro Moleque, você pegou muito desse aqui É porque na ilha que eu tava Tinha muito NPC Aí eles estavam lutando contra o outro Só fui passando rapa Rapando Olha, a possibilidade de conseguir uma gomo É muito alta É muito alta Uma gomo? É sério? É, é muito alta A gente Você quer ir lá pra marinha? A gente começa a abrir lá pra ver? Pode ser Ou se você quiser a gente pode começar a abrir aqui Agora É que tem um lacoste ali, mano Vai que ele quer roubar as frutas Ali, ó Um lacoste Demorou, então Vamos lá pra ilha da marinha Melhor, melhor Vamos começar a abrir esse baú aqui, ó Beleza Eu só tenho 13 Abre todos Vou abrir todos Vou abrindo Ih, peguei Só isso aqui, acho que de diferente Nossa, eu vi Peguei duas frutas Ó A mera A goro E a suna Tá, você tá com umas frutas interessantes aí, viu? Tô com duas moucas aqui Vamos começar a abrir? Bora, bora, bora Vai, vou começar, hein Fui Vai Vem a gomo, vem a gomo, vem a gomo, vem a gomo Eita Olha Conseguiu? Eu peguei uma Só que não é a gomo Ah, eu consegui uma também A Nikkyu É a pata Ela é muito boa, aliás Eu peguei a mago Bom Agora o último É aqui que tem que vingar de a gomo, mano Por favor, mano A gomo ou a Uta Qualquer uma As duas, de preferência É, de preferência Bora Vai, abri Abrindo Ah, peguei só a mouco, mouco, mano Não foi a Uta Brunei-o Que que foi? Que que você falou assim? Você pegou o lobo? Brunei-o É a gomo? É a gomo, cara É ela mesmo Aqui tem o Gear 5 Descível, a sua ideia deu certo, mano Caraca, tipo assim Um dos dois ia conseguir Se os dois não conseguissem Ia ser muito azar Tá, agora eu vou comer ela então, mano É só comer? É só comer É só comer Meu Deus Já apareceu um monte de coisa Gomo, gomo Pistol Rocket Bazuca Gatling Gear Nossa 2, 3, 4 Meu Deus Será que você já tem o poder Para desabilitar Gear 5? Talvez Como é que usa essa fruta? Eu uso o Y para trocar as habilidades Aí vai trocando Certo, tenta aí ativar Eu vou de Gear 4 Pode ser? Vai, vai Vamos testar Eita 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 Caraca Nossa Tá fazendo muito barulho Pra caramba Meu Deus Tá pulandinho Deixa eu tirar o som disso aqui, mano Meu Deus Você tava muito alto Decive Você tá pulandinho Eu não tô conseguindo parar de pular, mano É, porque você é o Gear 4 Não tem como você não pular, cara É impossível É impossível parar de pular Tenta usar uma habilidade Tá, eu vou tentar usar a habilidade então Eita Ah, você foi pro Snake Man Agora você foi pra pular Foi pro Snake Man Tá Olha, será que eu posso... Eita, o que aconteceu? Você ficou invisível Eu tentei misturar as duas frutas Eita A da Cera com a... Com essa da Gomo Aí, voltou Mas não deu tão certo Inclusive, será que eu consigo usar os ataques em você? Ó Eu vou usar um Ih É, que tá no... Eu tô de Logia É, então não dá Mas eu acho que funcionaria Tenta usar... Acho que se você usar a habilidade do Gear aí, funciona Tenta usar Ah, vamos... Tem que trocar ela Gomo, Gomo, Pistol Nossa, é muito forte É mesmo? Pra caramba Dois tapas desse, você me derrota Ó, vou usar pra lá, hein Ah, vai Vai, usei Esse é o Pistol É, esse aqui é o Pistol Eita, vai, usa o outro Esse aqui é o Bazuca Nossa Você viu que eu destruí o bloco? Aham Nossa, que da hora, cara E o Gatling? Eita Caraca, olha isso Nossa, velho, que irado Cara, isso é muito forte Tensive Muito obrigado, cara Agora você tá muito curioso Ó, mas se você encontrar aí a fruta que eu quero, a Uta lá, mano Não, não, tá tranquilo Você é meu recrutir, é o preferido, cara É óbvio que eu vou te arranjar E bom, eu tô aqui na tarde de piratas também, Brunão É, eu acho que seria uma boa ideia Capitão Agora que eu tenho... Eita, pega Caraca, você me jogou muito longe, rapaz Foi? Vortei Foi mal, Tensive Caraca Eu tava usando o Rocket Tá gostando do poder aí, tá aprendendo Tá aprendendo É, eu tô aprendendo ainda Eu tenho o King Kong Goon Nossa, essa foi por pouco Quase que a série tá aí Moleque, eu acho que eu destruí um pouquinho da casa Você destruiu um pouquinho nada Você arrancou quase metade dela Tá, eu preciso aprender a usar a direita como o Gomo Isso é óbvio Sabe uma coisa que eu aprendi, ô, Brunão? O quê? Raqui do rei, finalmente Sério? Só que não funciona em você Porque você é o mais forte que eu Aí não for É, 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 então Faz sentido Bom, enfim Tensive Eu Muito obrigado por ter me ajudado E agora, cara A gente tem que tentar descobrir sobre aqueles piratas, mano Eu não faço ideia do que eles estão fazendo da vida Eu quero cortar cabeças de pirata Recentemente eu recebi as informações De que o Drácula Mihawk está por aqui E eu com o meu pezinho levantado Vim aqui atrás dele para derrotá-lo Derrotar o Mihawk vai ser uma coisa boa Porque se eu conseguir derrotar ele Eu vou conseguir, no caso, a Ioro dele Possivelmente roupas Mas eu não vou poder usar Porque, bom, eu sou da marica, né? Mas seria interessante derrotar ele É porque eu posso pegar a espada lendária que ele possui De acordo com as informações que eu recebi Ele está por aqui em Sabahori Vamos encontrar o Meliante E olha só Não é que encontramos mesmo? Será que você vai usar o Raqui que funciona nele? É, não funciona Ele é muito forte Bom, vamos começar lá, então Com Dai Funka Tomara que seja mais forte que ele Ih, ele esquivou, mano Tomou meio gol Agora funfou Oh, e ele não me ataca Eu sou do poder da fruta Cara, isso é bom Isso é muito bom Eu acho que se eu atacar ele diretamente com as minhas mãos Aí sim Ele vai vir para cima de mim Cara, isso aqui, na verdade, para eu conversar É muito bom, aliás Toma Vai cair um meteorozão em cima dele Nossa Receba esse estompado, meu nome, o Mihawk Eu vou tentar dar o máximo de dano possível nele Antes de começar a ir para o soco Porque aí, tipo Sem dúvidas de que ele não vai me matar, tá ligado? Porque ele é muito forte, querendo ou não Tá, acho que se eu estou usando mais um Yusen Kazan Acho que eu consegui ir para o soco depois com ele Toma Mihawk Meteu o pé aqui agora Ó Ó, caindo, ó Em cima Tá, eu acho que agora eu posso ir para cima Vamos Ó, agora ele está mirando em mim Agora ele está mirando em mim Nossa, ele é muito forte Calma aí Espera Calma Eu achei que eu estava forte Mas não estou forte o suficiente ainda não Ele está vindo para cima de mim ainda, mano Ó Ó O corte dele Meu Deus Rapaz, o maluco é forte Eu achei Eu conseguiria mais Estou sem poder Cara, é que eu preciso derrotar ele Para conseguir a espada dele Se eu conseguir a espada dele Eu vou conseguir upar muito Mas muito rápido Eu realmente vou ter que ir derrotando ele As habilidades mesmo Porque assim, ele não me ataca Porque se eu for para a mão Mano, umas três espadas dele Vai me dar muito dano Isso, com certeza Mas bom Usando minhas habilidades Uma hora ele vai ser derrotado Aí eu vou conseguir Com tranquilidade Pegar a espada dele Depois que eu pegar a espada dele Meu amigo Vai ser maravilha Daifunca Boa Cara, pior que eu não sei Quanto de vida que ele tem ainda, mano Daifunca Vamos pelas costas Nossa, ele está na lava Aí na lava é perigoso para ele, mano Meigo Vai, deixa eu tentar jogar ele para longe Eu consigo jogar ele para longe É, ele já deve estar ficando bem fraco Nossa, ele está caindo na lava sozinho Bom, fica perto se ele morrer aqui Pelo menos o espada dele vai para o inventário Toma Nangamigurei Como ele ande Mano, eu acho que ele já está bem fraco Eu dei muito golpe nele Eu acho que eu já consigo derrotar ele na mão Deixa eu ver Oh, consegui Nossa, ele dropou a espada dele Consegui Nossa, ele estava muito fraco já Cara, agora que eu... Meu Deus Oxi Apareceu outro Mihawk Que merda é essa Mano, ele é muito rápido Que isso Apareceu outro Mihawk logo atrás Foi um clones da sombra, isso? Caramba Nossa Ele está vindo muito atrás de mim Que... Cara, ele literalmente voou para cima de mim Enfim, morri, mas passo bem E olha só Eu consegui dois baús aqui E abrindo eu vou receber... Nada de muito interessante na real Porém, eu consegui receber aqui Ai, ouro dele Cara, quanto mais eu usar Mais dano essa espada vai dar O que eu vou ter que fazer agora então É simplesmente começar a derrotar alguns NPCs E começar a upar Para aumentar um pouco a minha vida Porque como dá para perceber Eu não estou tão forte Porque era para me tancar já Mihawk se eu tivesse forte o suficiente Então o que eu vou fazer agora É se derrotar o máximo de NPC possível Para ficar um marinheiro mais forte possível Beleza Consegui derrotar vários almirantes E também vários hit bucais Eu acho que com isso estou um pouco mais forte Aliás, olha o dano da minha espada Já aumentou para 15 Eu recebi aqui a roupa do Mihawk, mano Cara, teoricamente eu não poderia usar, né, mano Mas é mó estiloso, mano Eu derrotei o Akaino, mas não derrotei... Mas não derrotei um pouco de almirante Enfim, eu vou tentar ir atrás de outros almirantes e derrotar Enquanto eu treinava, eu recebi uma mensagem do portano general da marinha Pedindo para eu contratar um caçador de pirata Para que ele vá atrás de um pirata Então, eu fui cumprir minhas ordens Bom, de acordo com as minhas suspeitas Vai ser aqui que vai aparecer um caçador de recompensa Que, aliás, eu estou indo atrás de um pirata em específico E... cadê? Era por aqui que... Ah, aqui chegou Opa, meu nobre E aí, meu bom, como você está? Era com você que eu estava precisando falar Você é o caçador de recompensa, né? Exato Olha aqui, eu estou com o cartaz aqui na minha mão Cartaz de quem? Mano, é de um jogador aí, de um pirata Que, ó, é com vida ou sem vida Eu vou ter dado pra você, ó Deixa eu ver Eu não lembro desse cartaz aqui Para mim está preto É sé... Ah! Mano, é do Breno RJ 10 milhões, mano Do Breno? Aham Então, era exatamente sobre esse pirata aí Eu fiquei sabendo que ele foi uma das pessoas que invadiram A base da marinha E eu tenho um logpost aqui Logpost Que tem a... A localização dele E eu queria realmente contratar seus serviços para ir atrás dele Porque eu quero empreender ele em Peldal Cara, mas... O que que você... Quantos belis? Vamos falar assim Exato Vamos negociar Qual o valor que você quer, aproximadamente Ele está custando aqui 10 milhões Mas assim Eu já falei aqui com o Bruno Acho que você conhece ele da marinha Sim, sim A gente pode até arrumar negociação Se você me arrumar 18 blocos de ouro Que eu sei que tem muito na marinha Está resolvido 18 blocos de ouro? Aham O Bruno já está me devendo um 10 de diamante Calma aí, vamos lá Eu posso te pagar uma pequena partezinha aqui E depois eu te pago o resto Aí no caso Não precisaria pagar os 10 milhões Não, não precisaria Só os ouro aí Deixa eu pegar aqui umas coisas aqui Vou te dar um adiantamento já, então Cara, você é o marinheiro que eu mais gostei até agora, mano Não, adiantamento Confiando no seu serviço Então, eu quero que você Você tem algema aí para poder prender ele? Cara, algema não Mas a gente pode acurralar ele E abusar desse poder aqui, ó Ah, então você também tem Entendeu? O que você acha dessa estratégia, então? É interessante, interessante Então, a minha ideia é que, tipo assim Você vai atrás dele E caso dê, sei lá, ruim Eu vou estar só acompanhando por trás Se der ruim, a gente tem que acurralar de alguma forma, tá ligado? Tá, pode ser E cadê o negócio que mostra a localização dele? Bom, tá aqui Eu vou te acompanhar das sombras Se der ruim, eu apareço para te ajudar Pode ser Só que se eu aparecer para ajudar E quanto tempo eu estiver te ajudando O valor vai diminuindo, hein? Ai, cara Tá, eu vou deixar tudo sozinho Não, eu vou atrás dele Pode ficar, eu vou sozinho Fechou, vai lá E aí, Breno Como você tá? Mano, eu não tive ali Há muito tempo Que isso, velho? Então, várias coisas Aconteceu perante esse tempo Tá ligado? Aham E... Por que que... Mano, o que aconteceu? Você tava na marinha lá com a gente Você sumiu aí Você voltou agora E como você sabe que eu tava aqui? Cara, isso é uma longa história Mas eu acho que chegou a hora De você me acompanhar, cara Acompanhar pra onde? Mano, pro lugar que os piratas devem ficar Que é... Crespo na marinha Você tá louco, mano? Olha, Breno Me pagaram uma boa quantidade de dinheiro Estou com o seu cartaz de procurado na minha mão E eles estão falando que é pra te levar Ou vivo ou não, tá ligado? Eu tô te dando aí, ó Deixa eu ver esse bagulho Vem, ó Nossa, eu tô trabalhando um pouco Mas beleza, então Você quer me levar pra marinha? É isso mesmo? É sério? É isso mesmo, mano Você sabe que isso não vai ficar assim fácil, né, velho? Eu não sou de outro Mano, não adianta você reagir, meu parceiro Ó, tô te prendendo aí, ó Não adianta você... Tá te prendendo aqui? Aham Sabe, você não é o único que tem poder de fruta Uh, então você quer fazer uma batalha, então É, né? Você tá tentando me prender Eu não vou ficar daqui de boa Demorou, meu parceiro, Breno Saiba que eu não irei pegar leve contigo Eu também não Olha, ó Toma esse tornado de areia, ó Calma aí Que eu tô preso ainda Nossa Aí Você acha que eu não ia saber calterar isso daí, não, cara? Eu já tô acostumado a caçar piratas, mano Toma Tanto que eu não sei se você sabe Aí eu acabei com uma ilha onde tinha um pirata chamado Arlong, mano Ah, Arlong Aham Você quer andar no sushi? É, eu transformei ele nisso, tá ligado? É, entendi Mas olha, velho Eu não tenho muito medo não, sabe? Eu acabei com o Crocodile sem nem ter fruta Um shit bukai apanhou pra mim Entendi, então Pronto, eu sei que eu não vou pegar leve agora Não vai pegar leve? Não, mano Eu também não Eu queria descobrir que você tá forte Eu não quero brincadeira Então vamos ver Nossa, mas você tá aí muito forte, mano Que isso? É, eu tô falando O Crocodile não perdeu pra mim à toa Além de derrotar ele, eu roubei a fruta dele pra mim Ai, sério? Eu tô usando uma fruta aqui que ela é bem forte Mano, bom saber que você tá bem, né? Mas vai ser por pouco tempo que você vai continuar bem Bom saber que você tá bem Falou o cara que tá tentando me prender, velho Bom, é aquele ditado Pagando bem que mal tem, né? Bom, Crazy, mas já que é assim Então chega de poder de fruta Vamos na mão então pra ver quem ganha Na mãozinha? É Porque, bom, com poder de fruta aqui Pelo visto, o bagulho fica fácil pro meu lado Mas eu quero ver se você vai aguentar aí na mão mesmo Mano, o que eu mais aguento é ir na mão, cara É, eu tô vendo que na mão você é bem mais forte mesmo Opa Ai, calma Eu treinei Eu tô treinando com um carinha chamado Mihawk, cara Você não vai aguentar na espada chink Você tá treinando com o Mihawk, o maior espada chink do mundo? É, ele tava procurando um aprendiz, né? E eu meio que me encaixei nisso daí Entendi Nossa, então você tá ficando bem forte mesmo na espada Meu Deus Toma E aí, Brenna Vai querer vim comigo ou não? Com você não, né, velho? Você não vai fugir não Eu não vou deixar você fugir Calma Não vai deixar... Não preciso fugir por enquanto não, velho Sério? Eu não, tô de boa Também tô, só tô com um pouco de fome Mas eu só vou falar uma dica, cara Se eu fosse você, eu se rendia, mano Tem muitos reforços chegando Tem muitos reforços? Você chamou reforços? Não Eu fui chamado Não foi eu que chamei, não Então tem marinha aqui também? Tem Eu falo isso porque eu sou seu amigo Bom Já que é assim, então Já que tem marinha aqui E, tipo Tem você aqui Eu acho que aquele cara do... Tipo, lá da ilha que ele roubou o mapa da Grand Line Vai tá por aqui também, não vai? Cara, tá todo mundo vindo pra cá É sério Você virou alvo Você virou o maior alvo de todos Entendi Então, bom A gente se vê por aí Você vai fugir? Eu vou, né? Tá vindo a marinha inteira aqui Eu não sou idiota Eu não sou idiota também A marinha inteira vindo aqui Eu vou embora mesmo Você não quer lutar como um pirata faz? Eu tava lutando Até você falar que saiu do 1v1, né? Aí já não é coisa de ser pirata É questão de ser inteligente daí, né? Não, eu tô no 1v1 ainda Só que eu só quis te avisar que tem gente vindo É, ainda Vamos ver Após o Breno saber que poderia aparecer marinha Ele foi esperto e tentou fugir Mas o que ele não esperava É que a intensiva da marinha estava lá esperando ele E que mesmo que ele tentasse a fuga Não ia dar certo Jogar um golpe aqui Mano, o Crazy conseguiu na verdade espantar o Breno Calma, vou tentar chegar lá rapidão Acelera, acelera Crazy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai atrás dele Vai com tudo, Crazy Vai com tudo Nossa senhora Vai com tudo, Crazy Vocês são loucos de ficar lutando na água, velho Todo mundo é que tem fruta Vai todo mundo cair, velho Vai todo mundo morrer pra lá Vai, 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 vai Gente, eu vou afundar esse barco Para, para, meu mundo Quê? Para, agora eu afundo esse barco É, Breno, acabou pra você Não tem como, cara Se ele pulou no barco Com certeza ele vai afundar isso Você é louco de fazer isso Quando ele tem fruta, velho Cara, eu fui louco de pular de um barquinho até aqui Eu não tenho problema Afundar esse barco Os dois morreram junto Dá meia volta agora Os dois não É esse que era conselhado, Crazy É esse, cara? Os dois não Eu ia, pagando o bem que mal tem Eu consigo puxar ele com a fruta das mãos Cala a boca, cala a boca Bora, agora vai pra Epoldown agora Eu sei lá onde é isso Vai pra direita Vai seguindo a reta direita Eu te guio Qualquer gracinha Você afunda junto comigo Entendeu Ô, 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 Tessive Bom, eu posso deixar ele com você então? Pode deixar comigo, ô Crazy Depois eu te pago, parceiro Demorou, tamo junto Sem gracinha, parceiro Tô aqui, ó Olhando a sua cara João, você é o cara mais louco Que eu conheço na minha vida, velho De onde você veio, mano? Porque, mano Por que eu? Porque você foi uma das pessoas Que foi atrás do... Do mapa E você tá... Tá como um procurado Tá, é todo esperado Tá como um procurado Isso aí é porque eu derrotei um shit Tipo, cai? É isso? Talvez Será? Sem mais perguntas, cara Só vai A barca da marinha, perfeito Bora Você vai indo na prisão da marinha Bora, siga reto Já tô indo, velho Cara, você não é louco Aumenta essa vela Aumenta essa vela Tá indo, lendo por quê? É, porque tem vários barcos aqui Eu tô com medo de bater, né? Mas tá, então Se fazer alguma gracinha Eu vou cortar sua cabeça aqui agora Lembre-se que seu cartaz é Vivo ou morto Ah, velho, tá Nossa, você é maluco, né? Certo Desce do barco Bora Reto Siga reto Tá bom, tá bom, velho Nossa, velho É sério, meu De onde você surgiu, velho? Até agora eu não entendi isso Eu recebi uma missão pra ir atrás de você Aí eu aproveitei Fiquei sabendo sua localização Aí tava ali perto Pra agilizar o processo E prender um criminoso, né? Pirata E você é o quê? Um almirante? Um vice-almirante? O quê? Você tá cego? Não consegue olhar pra minha capa Que é me vendo aqui, não? Ó, ó Sinto o poder Desculpa, você tava olhando pra tua cara Não, cara, não pra suas costas Sinto o poder, sinto o poder Vai, bola, desça Vai, caminha Giro Ah, tô indo já, velho Calma Você vai na sala da direita aqui, ó Entra aí Bora Isso aqui? Isso Tá E aí? E aí você vai ficar aí pronto Falou Calma, é sério? Eu vou ficar preso aqui pra... Por quanto tempo eu vou ficar aqui? Ah, rapaz Isso aí só as pessoas do... Superior da marinha vai decidir Você pode ficar aí Um minuto Dez horas Dois dias Um ano Ou até você morrer Isso aí vai depender dos seus crimes Como pirata É, considero que eu tô no nível mais secreto do bagulho Eu vou ficar aqui pra sempre, provavelmente, né? Hã Rapaz, acho que a única coisa que vai ficar aqui Vai ser seus ossos Até a sua carne vai embora Bom, enfim Falou Bom, agora eu consegui prender um dos piratas Porém, cara Tem mais outros que eu tenho que ir atrás ainda Você pensa que vai! Velho, você aqui de novo Você não foi embora daqui ainda? É, eu vi a bagunça lá Me tocou E o que que aprontou? Como é que você saiu da sua cela? Ah, um prisioneiro lá do nível 6 Me ensinou Haki E aí, bom Quero dizer que não consegue Que prisioneiro? Um prisioneiro chamado Kevin Ele me ajudou lá A sair Mas, não importa O importante é que eu saí E mais Agora eu tô mais forte que antes Porque agora eu tenho Haki também Ah, mas isso não muda muita coisa não, meu parceiro Ah, não? O que vai mudar é que você agora Você vai voltar pra sua cela Bora, volta! Eu não vou voltar pra cela nenhuma agora Você vai voltar pra sua cela, seu maldito Toma aí, ó Você tem Haki? Você não foi o único que aprendeu algum tipo de Haki Isso não é tipo especial Ah, interessante Toma, strong punch Isso aí não vai fazer diferença nenhuma Inugami, curei! Nossa Você vai arrebentar essa prisão inteira aqui A gente tá embaixo d'água, você é louco? Ah, rapaz Rapaz, eu vou afundar você junto Você vai voltar pra sala Strong slash Toma aqui também, strong slash Ah, então você também tem, então Toma Eu tenho muita coisa aqui, ó Toma, rotor slash Horizonto slash Ah, se é pra usar ataque de fruta Então vambora Calma, toma Toma, vai Continua o smudge Ah, filha da... Oxe, o tornado, filha da mãe Nesse momento o Breno usou um poder Que destruiu tudo Que merda foi essa que você fez? É, eu falei pra você que usando os poderes de fruta Você ia acabar destruindo a prisão E dito e fez Dito! Você não é o único que voa também, amigo Eu não vou deixar você escapar É, tarde demais pra isso Nos vemos em outro dia Escapou Mano, onde ele foi? Ele é devido por aqui Mano, pra onde ele correu, velho? Pra onde ele fugiu? Mano, ele arregaçou tudo aqui, velho Bom, como eu já imaginava Que o Breno, na verdade Ele não estaria por ali por perto Eu tenho que dar uma olhada Procura nos lugares Porém, cara Eu olhei várias e várias vezes E eu não encontrei ele de jeito Nenhum Eu tô sentindo que ele tá aqui na prisão ainda Mas a questão é que eu não sei Onde que ele foi parar Será que ele tá aqui nos andares de cima? Ele tá aqui Ele tá ali pra frente Ele tá pra lá Será que ele se jogou por aqui Por baixo? Mano, eu acho que ele tá saindo mais Ele tá indo cada vez mais longe da prisão Ele passou por algum lugar aqui Ele tá por aqui Eu dei uma grande olhada em volta Para ver se eu consegui encontrar ele Porém, eu não achei Enquanto eu procurava Eu percebi que às vezes O Nick dele aparecia no mapa E isso indicava que talvez O Breno estaria ali por perto Porém, quando a pessoa Fica estifitada Agachada O Nick dela some E isso me dificultou muito Encontrá-lo Porém, tinha um lugar Que eu sabia que possivelmente Eu ia encontrar ele E isso Seria na saída Maldito, eu te encontrei Você não vai sair daqui Você não vai escapar Ah, você de novo não Pelo amor de Deus Porque sempre você Vou destruir você E esse barco Que você vai entrar Strong and Flash Tá, vou ter dificuldade Para pegar ele Nossa, eu peguei aquele barco Eu não vou conseguir Caramba Nesse momento Eu fiquei muito em dúvida Se eu tentava derrubar ele Com o pôr da minha kumanumi Ou se eu pegava aquele barco E tentava persegui-lo Será que eu jogar aquele ali? Funciona? Talvez eu consiga Talvez eu consiga Calma Talvez eu consiga pegar ele aqui Vai, 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 vai Strong Daifunca Será que eu consigo pegar? Ah, eu mais me atrapalhei Eu mais me atrapalhei Calma Só tenta fazer isso aqui Ele tá escapando Daifunca Nossa, passou por cima Do barco dele Daifunca Será que pega? Será que pega? Nossa, passou por cima Do lado Calma Daifunca Ele tá mais rápido Que eu Ah, eu não tô conseguindo Mano, eu não tô conseguindo Aumentar a velocidade desse barco Mano Que merda, ele escapou Eu perdi muito tempo Pra virar esse barco aqui, mano Eu vou ter que ir atrás dele Eu vou ter que ir atrás dele E ele fugiu de empeudal Mais algumas horas Que eu tô Indo atrás do Breno Mano Naquele barco Eu tava ali Até quebrou Eu tive que fazer Esse pequeno bote aqui Com os restos Do bote Que estraçalhou, mano Cara Eu segui Eu fui seguindo E o que tudo indica É que ele parou por aqui Só que a questão é que Não tem nenhum barco aqui Eu não sei que margem Que ele parou Se foi lá pra frente Ou se foi pra lá Mas possivelmente Ele possa estar aqui Nessa ilha Eu não sei, mano Vou pegar meu bote, né? Senão eu não volto depois Senão eu fico sem Vou tentar dar uma procurada aqui Pra ver se eu acho ele Ou alguma coisa do tipo Então aproveitar o momento Pra tentar pegar alguma fruta nova Porque é o seguinte Eu tô com a Kika Gomu Gomu E também tô com a Mokomoku A Gomu é super interessante Porém como eu quero Pegar a outra Talvez seja mais interessante Eu não sei que eu Mano, eu como aqui a Gomu E testo os poderes dela Porque, cara Eu nunca comi a Gomu E nunca vi os poderes dela Na verdade eu vi Porque o Gruninho comeu ela Só que se me engano Ele trocou de fruta Então eu acho que é legal Eu pegar esse aqui Então eu vou aqui comer 3, 2, 1 Oh, eu comi Gomu Gomu no pisto Gear 4 E Gear 2 Ah, eu não tô forte o suficiente Pra conseguir o Gear 5 Ó, Gear 3 Será que veio o Gear 5? Ah, eu não tô forte o suficiente Pra ter o Gear 5 Deixa eu ver aqui, ó Gomu Gomu no pisto Legal O bazuca O Gatling Caraca Deixa eu testar aqui Nesses marinheiros Gomu Gomu no Getorindo Esse aqui na verdade Foi o Rock Vai Gomu Gomu no Getorindo Caraca Que da hora É forte É forte Curti Vamos tentar aqui o Gear Second Oh, estou mais forte Ó, tem o Gear 3 Oh Oh, eu fiquei pequeno Eu fiquei pequeno Caraca Que da hora Tá Eu posso tirar o Gear 5 Oh, Gear 4 Na real Gear 4 Snake me Toma Legal Então o Gomu Gomu no pisto O Gomu Gomu no bazuca O Gatling E o Gomu Gomu no rock Deixa eu testar Gomu Gomu no rock Que da hora Cara, isso aqui é muito bom pra locomoção, mano Você tá aqui, ó Cara, isso aqui é muito bom pra locomoção Gomu Gomu no Rocket Isso aqui é legal De novo Gomu Gomu no rock Bom, talvez eu consiga encontrar aquele maldito pirata Nessa ilha Com essa transformação aqui Eu consigo procurar muito Mas muito rápido Gomu Gomu no rock Cheguei aqui Deixa eu ativar o Snake Man Ó, tem o Gomu Gomu no King Kong Oh Nossa O socão Tá Esse aqui sai destruindo tudo E tem o Snake Man Ativar a moda Snake Man Caraca Ó o poder do haki Gomu Gomu no pisto Bom, as mesmas habilidades Só que obviamente Muito mais Poderosas E ok Me destransformei Vai daqui, piratas Cara, eu consigo derrotar esses piratas aqui Com o poder do meu haki Ah, muito bom usar esse poder do haki, mano Enquanto eu não encontro o Breno Eu vou tentar pelo menos encontrar aqui Alguns NPCs Pra tentar ficar um pouco mais forte Pelo que eu vi Eu não tô forte o suficiente Ao ponto de desbloquear o Gear 5 E a Gomu Gomu tem o Gear 5 Eu vou ir atrás aqui dos NPCs malucos Se bem que eu acho que essa ilha aqui Vai ser difícil encontrar muitos criminosos Vou ter que ir pra outro lugar Olha só Olha só Que eu encontrei Enel Enel E eles tomam dano pro meu haki Ah, ele usa o golpe de... Oxi Ele usa o golpe de raio, mano Não vai funcionar Gomu Gomu no Gear 2 Hora da treta Na verdade, Gear 4 Bora Gear 4, mano Toma Gomu Gomu no pisto Gomu Gomu no Bazuca Toma Gomu Gomu no Gear 4 Ih, foi solado Caraca, mano Consegui um baúzinho aqui Caraca, encontrei o meu neve aqui do nada E consegui me derrotar facilmente com o Gear 4, mano Cara, se pá Eu acho que eu vou acabar encontrando outros bosses desse Aqui em volta, mano Eu vou dar uma olhada pra se eu encontro outros Se eu conseguir encontrar vai ser muito bom pra me deixar mais forte Mano, eu fui um pouco mais pra frente E olha isso aqui que tá aqui, mano Olha isso aqui que tá aqui, essa bagunça Vou sair derrotando geral E vai ser bom porque eu vou conseguir farmar muito baú Mano, tem muito Ó, o banco que eu tô dando geral com o meu haki Caraca, tem muito Tem um Ace aqui Gomu no pistol E mano, tem um Kuma lá na frente Ah, eu acho que eu não acerto o Ace Porque ela loguia Mano, não tô com o haki ainda não, mano A gente vai aqui o modo Snake Man E vou tentar ir pro combate Ó, tá o Luffy e o Kuma aqui Oxi, a Enel, tudo de novo, mano Tá ligado que você não tanca já, né Opa, te pegar o baúzinho aqui Beleza Bora acumular Porque o que vai vir de baú hoje aqui vai ser brincadeira É o farm, mano Começou a aparecer muito Vai Gomu Gomu no Katorindo Toma Se eu derrotar o Kuma e talvez Mais alguns almirantes, alguns bosses Eu posso ficar mais forte Toma Gomu Gomu no King Nossa, apareceu o Akaino aqui Ah, mas o mano não tá pegando porque ele é loguia, mano Os monopos não tão pegando quem é loguia Ó Não tá pegando, sabe? Mas tá pegando aqui no Luffy Vai pegar no Luffy Vem Vem Cara, ele é forte Luffy tá forte Ah Nossa O maluco tá forte Eu achei que eu tô forte, mas ele também tá Acho que vai dar ruim, acho que vai dar ruim Gomu no Rocket Pra meter o pé aqui rapidão Cara, o Luffy tá muito forte Ele tá vindo atrás Ele tá vindo muito atrás Ih, acabou meu poder aqui Calmei, Luffyzão Cadê? Parou Parou de me perseguir Aqui, eu achei que eu ia tancar Mas quem disse que eu ia tancar? Tanco nada Tá, tem um Enel aqui Um Enel eu consigo solar Ainda mais que seu golpe não funciona em mim É mais de boa Eu não consigo usar habilidade no caso do... Da forma Tá, eu consigo derrotar aqui Cara, talvez eu com o Odeio consiga derrotar, mano O Luffy não Eu não sei, cara Agora eu fico duvido se eu consigo derrotar os mob aqui ou não, mano Calma Vai, Gear 4 Deixa eu ver Eu consigo dar dano nele com o Haki Tá, meu Haki não funciona nele Eu vou usar... Tá, o Gomu Gomu no Ging Kong Dá 300 de dano Eu vou usar isso aqui Enquanto carrega ele Dá pra mim usando a espada Se bem que, olha Ele não tá me atacando Então se eu conseguir utilizar várias e várias vezes Não vai ter B, ó Toma E ele toma muito dano Bom, ele não tá revidando E o bom que carrega muito rápido Ou seja, eu consigo repetir o ataque várias e várias vezes Gomu Gomu no King Kong Enquanto eu não ataca ele, tá suave Gomu Gomu no King Kong Toma Certo Agora eu vou pra cima Gomu Gomu no Pistol Bazuca Get to ring Agora bora pra espada Ó Agora ele vai começar a revidar Agora ele vai começar a revidar Certo Agora ele vai começar a revidar Eu tenho que matar ele o rápido possível Agora ele revida Ui, acabou a minha forma Péssima hora Péssima hora Péssima hora Péssima hora pra acabar a minha forma Péssima hora pra acabar a minha forma Bom, vou ter que entrar aqui dentro Senão eu tô ferrado Nossa, ele vem arregaçando Péssima hora pra acabar a minha forma, mano Não, 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 não Calma Tá, que eu tô seguro por enquanto Nossa, péssima hora pra acabar a minha forma Errou o golpe Boa Tá, vem Perfeito Não Nossa Tá, consegui recuperar Mas eu consigo ativar aqui Gear 4 Ativei Boa Ativou o Snakeman também Perfeito Boa Gomu Gomu no King Kong Nossa, ele esquivou Gomu Gomu no King Kong Toma Ok Vai Consegui esquivar desse Cara, ele é muito forte Caraca, ele tá muito forte Tô conseguindo Calma, calma, calma Calma, Rocket 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 Tá Consegui Nossa Seis coração, mano Ó o golpe dele Ó o golpe dele Rocket Boa Preciso tomar uma Uma distância segura Rocket Certo Vem Voltei Vinha Vinha Maldito Toma Boa Derrotei Boa Ah, eu não consegui O par de nível Nem ganhei conquista Porém ganhei baú Será que vem a fruta que eu quero? Vem outra Gomu Vem um amago Outra Gomu Ai, não vem a fruta que eu quero Bom Eu vou dar uma Vasculhada em outra ilha Pra ver se eu consigo encontrar Outra fruta Ou ficar um pouco mais forte E também Ir atrás daquele Maldito Pirata Pegar meu barquinho aqui Ih Bora Caraca Essa manobra aqui foi arriscada Olha só Cheguei aqui em outra ilha E eu tô aqui na meta de encontrar o Breno Porém Eu tava dando uma olhada Enquanto Tava pensando na real Enquanto Eu navegava aqui pelos mares Eu poderia encontrar o Bruninho E junto com o Bruninho Ir atrás do Breno Que fugiu de peudal Eu acho que seria uma ideia interessante Porém a questão é que Eu trago uma base da Marina Onde ele esteja Eu não faço a menor ideia de que base da Marina que ele tá E pelo que eu tô vendo aqui A bagunça nessa ilha aqui Tá comendo solta O Enel já me atacou Não adianta de nada Porque estamos aqui com a Gomu Gomu no Mi Então eu acho que antes de eu ir pra uma próxima ilha E encontrar atrás do Breno Eu preciso dar um jeito de resolver esse B.O. que tá aqui Nada mais rápido pra resolver do que resolver com o Gear 4 Bora matar esse Enel Gomu Gomu no King Kong Será que ele morre numa só? Mano, olha isso Ele morreu numa só Acho que eu tô bem forte Pelo que eu tô vendo tem bastante luta ali Mais um King Kong Nossa, esse aqui vai gastar Geralt que tá ali em volta Pelo que eu tô vendo aqui a bagunça aqui tá sinistrona Será que com o Haki eu derrubo o Geralt que tá aqui? Eu derrubo Eu derrubo Cara, essa parada do Haki é muito legal Eu consigo eliminar bastante inimigos só com o Haki Tem ali um soldado do Shang Se eu não me engano Só com aquele ali que eu tô ligado que ele é forte E provavelmente ele não irá morrer com facilidade Porém tem um soldado daqui Eu posso eliminar literalmente os fracos usando o Haki E aí, qual foi o Smoke? Qual foi o Smoke? O bom é que com o Haki eu deixo ele lentão Matei Será que eu consigo derrotar esse soldado do Shanks aqui também? Só que ele é forte Esse aqui é o mais forte Só no soquinho, só no soquinho Como ele é um atirador Ele toma distância Você vê que ele te transporta Legal Esse aqui é o pai do Soap Matei aí E mano, eu tô coletando muito barulho com esses carinha aqui Oh, o Crocodile Gomu Gomu no Mas o... Ih, acabou a forma Vou ter que ir na espada O Gear 4 Ainda mais o Snake pra acabar mais rapidão Oh, mas uma luta de Luffy e de Smoke Oh, o bom é que eu tô aqui Isso aqui vai ser bom Porque eu vou conseguir acumular muito baú Tô com muito baú aqui já Ih, calma aí, Lufão Oh, Lufão, tá indo falando Luffy e Oden Nossa, calma aí Tem a base da marinha aqui Luffy e Oden vindo pra cima de mim? Que isso? Nossa, olha a mãozona Tá, eu acho que eu me ferrei um pouco Tô sem forma Ferrou Que que é isso? Meu Deus, calma Tô sem forma Ferrou a situação Voltou Gear 4 Toma Tá, o Haki aqui não vai funcionar nesse Oden não, mano Outro Luffy Luffy ativou também Toma Tá bom pra treta Usando tudo Preciso derrotar ele aqui antes Que eu sucumba Opa Deutei o Ace Tô com 9 de vida só, mano Calma King Kong 10 de vida Matei Ok Matei mais um Matei os dois, na real Aí eu fiquei mais forte Eu ganhei conquista Compreiado que a minha vida vai demorar muito pra regenerar isso daqui Tá, eu tô com forma ainda Eu vou conseguir tacar um bom golpe Vou sair daqui agora, mano Oh, eu despertei o Gear 5 Eu despertei o Gear 5 Gear 5 Oh, shit Mano, agora eu tô muito mais forte Nossa, agora eu tô muito mais forte Gomu Gomu no Rocket Mano Quais são as habilidades que eu tenho que ser agora? Tá, tem umas habilidades aqui, ó Gomu Gomu no Gatorindo Acho que é normal, na real Na verdade, os meus golpes não mudaram Só que eu fiquei muito mais forte Isso aí é um fato que eu não posso negar Um fato que eu não posso negar É que eu fiquei muito mais forte com o Gear 5 Só que Como eu falei, meu objetivo, na real É conseguir a fruta da Uta Porque eu curto muito A forma completa dos poderes dela Eu também consegui aqui um Old Musical Score Que isso aqui vai fazer eu conseguir Absorver todo o poder total da fruta Eu vou aproveitar o momento que tem bastante aqui Inimigo E vou derrotar geral Porque desse jeito Nossa, tem um Akaino aqui Nossa, o Akaino complicou um pouco a situação Calma aí Ó, tem uma habilidade nova Tem uma habilidade nova Tá testando o Akaino Toma Que é a habilidade que eu não sei Mas dá 300 de dano Matei o Akaino Tá Eu tô muito mais forte já E cara, eu também tô com muita... Até o Ace tá vindo pra cima Toma Nossa Senhora Esse golpe do Ace machucou pra caramba Toma o poder Ah Cara, na verdade Eu tô com o Gear 5 aqui Mas os poderes não mudaram Tá a mesma coisa Tipo, as mesmas habilidades Eu tô pegando lá, cara As mesmas habilidades que o Luffy usa No Gear 4 Eu tô usando com o Gear 5 E é meio estranho Meio esquisito Mas achei muito interessante não, na real Cadê o Luffy? Tá atrás de mim? O barulho dele aqui Ó Ele tá me perseguindo Ele tá me perseguindo Vem Morreu Tá pegando uma... Mano, para de aparecer Neguinho aqui, mano E tem um Ace aqui também Mano, tem que derrotar o Ace O Ace dá trabalho Matei Sai daqui, família Sai daqui Não para de vir Negra atrás, mano Sai daqui Seus fracotes Eu quero dar uma olhada Pra ver quantos baús eu tenho Nossa, eu espero que ele vai ficar Me atacando ali Calma aí Deixa eu meter o pé daqui Eu quero dar uma olhada Nos baús que eu tenho O lugar mais seguro Vai ser de boa Vai ser lá em cima Aqui Acredito que aqui Não vai aparecer ninguém Pra me atrapalhar Deixa eu dar uma olhada Eu tô com 27 baús 32 Nossa, eu tô com muito baú Com isso, eu acho que eu consigo De fato A fruta que eu quero Que é da Uta Então eu vou fazer o seguinte Vou tirar tudo isso aqui Que eu não vou precisar Coisas inúteis Vou pegar esses baús normais aqui E vou começar a abrir eles E vou tentar ver se eu pego Alguma fruta legal Abrir Ok Consegui uma mera E só Só consegui uma mera Beleza Agora eu vou abrir os baús de prata Deixa eu dar uma olhada Abre tudo Ok, com isso aqui Eu devo ter mais frutas Ó Nossa, eu peguei muita fruta aqui Tem a pata Na melhor, eu consegui só a pata Tá abrindo esses baús Certo Agora, a minha esperança É esse baú de ouro aqui De tentar conseguir a Uta Uta no Mi Vou dar as espadas fora Se eu não precisar E vamos lá Abrir tudo Foi E com isso Eu consegui a Uta Essa fruta que eu queria Meus nobres Com essa fruta aqui E esse pergaminho Eu simplesmente consegui usar O poder máximo Sinistraço Que essa fruta tem Ela parece tipo A fruta da Uta A fruta do som Que é da filha do Shanks Ah, coisa besta Meus amigos Poucas pessoas sabem Do poder Que é Quando você usa Esse pergaminho Junto com essa fruta É sinistraço Nem mesmo O Gear 5 Aqui no mod Claramente No mod Consegue Tancar com facilidade Os poderes Da Uta Da Uta Então agora Que eu estou Forte O suficiente Acredito eu Na verdade eu já estava Um pouquinho Mas agora eu estou Um pouco mais Eu posso ir atrás Do Breno Na verdade eu já estava Indo atrás do Breno Mas agora que eu estou forte Eu estou um pouco mais seguro De que eu não vou ter tantos problemas Fora também Que eu preciso ver Se eu conseguir encontrar O Bruninho Que é O capitão da marinha E junto com ele Ia atrás do Breno Eu imagino Nossa Tá Isso aqui vai Isso aqui vai dar um problema Perto do meu barco Não pode Vai ferrar Você perde do meu barco Acho que eu vou precisar resolver Esse problema aqui Gear 5 Preciso matar eles aqui Porque senão eles não podem Afundar meu barco Quando eu estiver indo Sucumba Sai Nossa Esse colocou Esse colocou aqui Gomu Gomu GIGANTE Oh Tem forma assim Um pouco gigante Meu Deus Que da hora Toma Nossa Vai acontecer um regaço Ó Socão Esse socão É gigantesco Meu Deus Meu Deus Eu estou gigante Que da hora Eu não tinha visto essa forma Bom De qualquer forma Acho que eu já consigo Nossa O cara lá da frente Tá me atirando Bom De qualquer forma Eu já consigo meter O pé daqui E eu posso ir atrás Do Bruninho E claro Claro Vou comer a fruta Outra Outra Não me E fica mais forte Ok Já faz muito tempo Que eu estou navegando aqui E finalmente Eu encontrei Terra Vista Pera Não Terra Vista Na verdade O Bruno O Bruno Eu tinha me perdido Ele Mas finalmente Eu me encontrei Finalmente Eu me encontrei Cara Eu não esperava Encontra ele Eu estava vendo Atrás do Bruno Mas não esperava Encontra ele Opa Alô 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 Cheguei Decibe Salve Salve Meu nobre Meu recrutinha Caraca Demorou pra gente se encontrar Cara Eu me perdi de você Agora eu estou te vendo Você me salvou Cara Eu estava conseguindo Se mover nesse bote Aí Meu barco é meio ruim Eu tive que construir Ele numa ilha Cara Eu tenho Muitas notícias Pra te falar Muitas Muitas Notícias Tipo o que Aliás Você consegue Vem aqui No meu barco Calma aí Deixa eu tentar E cair Sem Beleza Foi Meu barco foi pra longe Agora Depois a gente consegue Dar um jeito de chegar ali Mas O Tensiv Deixa eu te perguntar Uma coisa Eu Pergunta Isso que eu queria Comida Cara Você não sabe Há quanto tempo Eu estou aqui Pô Não tenho Foi mal Você estava com pão Na mão agora Te dou Isso aqui Você comeu Melhor né Mais gostoso Mais gostoso Mas isso aqui Não revigora totalmente Quisa comer isso aqui Também Olha o que eu tenho aqui Lembrei disso agora Você me pedindo comida Foi mal Moco Moco Nome É uma frutinha Gostosa Come aí Você esqueceu A fruta que eu estou Tocar Literalmente Gomo Gomo É verdade Eu troquei de fruta Aliás Que fruta você está Agora eu estou com Essa aqui Você está ligado Winks Winks Tipo aquele Quando damos Nossa As Winks Meu Deus Você virou uma fadinha Mano É Eu estou com a fruta Da filha do Shanks Caraca Que da hora Mas eu te vi Aproveitando Você tem uma espadona Você não tem uma Você pode me dar não A minha quebrou Cara Quando eu me transformo Eu ganho duas Eu ganho uma espada Que a Uta lança aqui Porém Eu tenho Essa aqui Metal Hood E a Yoro Eu quero a Yoro Só que tem um problema Ela está gasta Que eu usei bastante Não ligo Não ligo Não ligo Não liga não 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 Na água não Eu vou afundar Eu vou atrás dela Nossa E o meu menino Eu esperava pegar isso na mão Que da hora Já tem umas oportunidades da hora Tá legal a conversa e tudo mais Mas eu cansei de ficar aqui no meio do mar Você não quer ir embora daqui não Então Tá Vamos lá Vamos no barco aqui Que eu preciso te explicar umas coisinhas Ih Você tem que me explicar coisas Isso aí é preocupante Muito importante Muito importante Isso é preocupante Mas vamos nessa Primeira coisa Estamos indo pra Marineford Agora no exato momento Marineford? Sim Porque basicamente Eu fui Tipo tem uns cartazes de piratas Que foi aliás Um dos piratas que roubou o mapa lá E eu fui atrás dele E eu consegui prender um deles em empeudal Só que fugiu E ele tá indo pra empeudal Em empeudal? Mas quem que é? Ele não tá indo pra empeudal Ele saiu de empeudal E tá indo pra Marineford É o Breno O Breno? Aham Então calma Você conseguiu prender o Breno E agora a gente tá indo atrás dele Porque vai ter uma guerra em Marineford Exato Ele escapou E vai criar mó caos Tipo assim Eu pedi ajuda do Crazy O Crazy me ajudou Só que aí Depois ele fugiu Lá de empeudal E tá indo pra Marineford Aí eu tô indo atrás dele Meu Deus A gente tem que falar agora Então Aproveitar que agora a gente se encontrou A gente tem que falar agora Pra evitar o máximo de guerra possível É cara E na verdade A gente vai colocar a recompensa Nesses piratas aí Vivo ou morto Tessívio Preferência morto Preferência morto Ó De barco É pra gente de barco Que é mais rápido Eu já coloquei aí Agora a recompensa Eu como capitão da marinha Declaro essa recompensa Pro Breno E pros outros piratas Que roubaram o barco Eu quero morto hein O barco não O mapa lá Da nossa base Mas enfim Vamos logo Tessívio A gente tem que encontrar esses piratas Bora subir no barcão aqui Que é mais rápido Tessívio Eu A gente empacou cara É então Tô vendo aqui o gelão E mano Olha a treta já de pirata E marinheira ali Caraca Então tá rolando Uma guerra aqui mesmo mano Nossa Começou já E aquele pessoazinho ali ó Pessoazinho? Ali Outra pessoa ali ó É o Crazy Ele tá só escutando ali ó Vamos descer Vamos descer Chega aqui Opa Crazy Opa e aí De boa Como você tá? É bom Ô Crazy Esse terninho aí Gostou Ô você tá bonitão também Com esse chapéuzinho de marco Da última vez que eu te vi Você não tava assim não Você trocou de roupa rapidão hein O cara virou um Sandy misturado com o Luffy É que tipo assim Eu fiquei sabendo Que aqui ia ter um confronto Que eu acho que já tá tendo Sabe por quem mano? Por quem? O Shanks do Ruivo Cara Sério? É por isso que eu tô com esse chapéuzinho Dele aqui ó Pode crer Agora faz sentido Então eu e o Bruno A gente veio aqui na Maranhão do Ford Porque o Breno tava vindo pra cá Ele escapou de empeldar Eu prendi ele e ele escapou Ele escapou? Sim Eu comentei né Bruno Que o Felipe me ajudou A pegar o Breno Comentou Bom Mas calma O Breno então Ele tá vindo pra cá A gente precisa dar um jeito De capturar ele Sim Sim Exato Exato E a guerra já tá rolando solta? Então Tem alguns piratas aqui Mas provavelmente Os piratas da Elite 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 vão aparecer ainda Deve ser tipo um soldado Que você tá jogando na frente Se parar Vão aparecer não Já apareceu Já? Porque quando eu tava vindo Eu tive que vir assim No meu botzinho Porque tem piratas Vindo pra cá também Bom Eu acho que a gente tá perdendo tempo Então aqui conversando A gente deveria ir pra lá O Crazy falou de outros piratas Porém o nosso foco Até então era encontrar o Breno Que era o pirata Que estava como fugitivo E não demora muito Pra gente encontrar ele Ainda mais extrapolando Usando o haki do rei Pegamos ele Epa Não véi Opa Prende 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 Calma Calma Não Droga Tá preso Prende ele Prende ele Prende ele Prendeu 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 Segurou Fica parado Eu não roubei o mapa Esse mapa não tá comigo Segura Segura Eu ajudei a roubar Mas não É um dos seus crimes Leva ele pra prisão E não importa Porque você também é pirata Então acompanha a gente Irmão você nem marinheiro é Deixa espaço pros caras E falar Ô Breno É o seguinte Não, não, não Breno É o seguinte Você foi pra marinha E roubou o mapa A gente lembra disso Todo mundo aqui lembra Eles tão bravos por isso Vocês não tão nem Que eu matei um X-Tibukai Nem que eu simplesmente Libertei metade dos prisões Ah, o X-Tibukai Você fez a boa pra gente Na real Digamos que eu tava preso No meio do mar Eu não sei muito Dessas informações E eu só quero dinheiro Pirata A questão é que você roubou Um mapa precioso Um bagulho de Segurança nacional Não era pra ter roubado Você ouviu a princesa Uta Ela tá correta É o X-Tibukai É o X-Tibukai Calma, isso é um Italico Não vai ficar reparando não Foca, foca, foca Prende esse Breno aí Vamos tacar ele pra gaiola Tá Vamos jogar ele lá então Tem uma gaiola lá em cima Lá em cima Vamos tacar ele lá Eu tô levando ele Olha aqui Eu consigo levar ele Cara, inacreditável Que vocês tão bravos Boteu de caso de um mapa Um mapa não Uma coisa que a gente podia fazer É decapitar ele Então a gente anuncia A decapitação dele E tal Você quer fazer um negócio Bonitinho Com a rede de pirata Mano, a gente precisa Acabar a cabida dele logo Não merece viver Não ser desse Ele é um recruta É, na verdade Já tá merecendo Até ser promovido Depois disso Tem que virar capitão Cobre ele aí Cobre ele aí Calma, deixa eu entender Não, entendi nada não Entendi nada não Eu tô no meio de uma promoção Os caras aqui sabem Do que bagulho O Bruno Não entendi nada não Não, eu sou Eu sou o capitão Você é o capitão? Sim Nossa, que fracasso meu Pô, esse cara O cara tá atrás das grades Quer gastar Ai meu Deus do céu Quem pode tirar a vida dele Pode ser você É, três contra um Também é difícil, né, amigão Eu vou ainda com A forma snikerman Aqui, ó Snikerman O bagulho é um tênis Pega essa espada aí E no estômago dele Ih, enfim De se transformar E aí Ai, ferrou aí A transformação Ah, vai, Breno Eu, Alice, não tenho muito o que falar não Você tava preso aí, cara E agora presta atenção no meu recrutir Ó, seguinte Quais são suas últimas palavras Antes do Bruninho O capitão Te sucumbir A zero vida E eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Como você se sente? Não pode perguntar nada não Como você se sente abandonado Sem amigo Aí dentro Abandonado por quem, irmão? É, seus amigos aí Que te ajudou A roubar lá a marinha Ué, mano Você era parte desses amigos da marinha também? Ixi, cara É, assim Essa parte eu não sabia não Pagando bem que mal tem Eu já falei isso Já entra junto com ele aí, cara Não, não abre não Não abre não O que é isso, cara? Eu não aguento mais palavras Antes de você morrer Não te interessa, irmão Que nicho Pô, esse cara aí é destemido, tá? É, ele tá folgado Eu acho que chegou na hora, Bruno Daqui a pouco eu tô ficando bravo Eu vou sentar o duro nele, mano Que é isso? Que que é isso? Ô, gente, ô, gente Eu vou dar nele, Bruno Deixa esse cara aí, ó Olha a batidinha desse vagabundo Deixa esse cara aí Deixa esse cara aí Vamos atrás dos piratas Vamos, vamos Então a gente tem que matar ele A gente tem que matar ele Daqui a pouco a gente cuida disso, Tecime Ele tá abandonado Não tem nem amigo Olha pra frente aí, então Aqui pra frente Tem uns mania aqui Pega eles, Spock Pega eles, Spock Pega eles, Spock Que isso? Eu vou salvar ele Pega eles, Spock Eles não vão salvar, não Tô tendo cobre, tô tendo cobre, tô tendo cobre aqui Não vou deixar ninguém colar aqui, não Demorou Spock, segura eles um tempo Eu vou salvar o Breno Que noiteira é essa? Não vai nada, não vai nada Vem acordar aqui, vem acordar aqui Salve aí, Breno Vai, Breno, sai daí Calma Agora vai ter vingança Eu não tô entendendo é nada Eu caio aqui embaixo Caso vocês tenham ficado confuso Basicamente Spock e o Kodak São os outros piratas Que estavam os envolvendo Com roupa do mapa da Grand Line Que inclusive Foram os mesmos piratas Que apareceram pra salvar o Breno Como o Crazy havia avisado Outros piratas Estavam indo para a base Da mania e vim salvar o Breno Porém não esperávamos Que eles chegassem tão depressa Eles explodiram a gaiola Que o Breno estava E ele escapou E minha missão Como o bom marinheiro Que soou e focado Era de derrotar esse inimigo E exterminá-lo Da face da terra Foi por isso Que eu fui atrás do Breno Vocação do Tote Musical Destruição em massa É agora que eu vou destruir sua vida E acabo com Por essa eu não esperava Por essa Por essa eu realmente não esperava Toma Mas a brincadeira vai começar A ficar insana aqui Meu amiguinho Calma então Que agora O negócio vai ficar louco Eu duvido que você Consiga derrotar esse monstro Nossa Esse monstro é muito forte Eu duvido Que você derrota esse monstro Eu quero a sua cabeça Eu quero que você morra Eu não vou morrer Pra esse teu espantalho Ah vai Ah vai Quanto mais tempo Ele tá aqui Mais forte ele vai ficar Uma hora Você vai morrer Eu não vou deixar você fugir Nossa Aquele é muito forte Eu ia me alimentar Aquele muito longe Aceita sua morte Calma Pior que eu não posso A gente usar o hack da observação Porque ele tá em cooldown ainda Que ódio Tote Musical Destrua ele Acabe com a vinda Esse maldito pirata Calma Beleza Tornado de novo Esse tornado realmente Tá Ó Vou confessar uma coisa Que ele tá Perdendo vida aqui Tá aqui bastante Com esse tornado Esse tornado é muito forte Eu vou confessar Você consegue ver a vida do bicho? Sim Eu consigo ver a vida dele Só que tem uma coisa Que talvez você não saiba Que você vai descobrir Toma Nossa O maluco Quando esse bichão Pega aqui Pega pra arregaçar Que saco Ó O brunão E crazy brotou Perdeu vida Ele morreu Ele trocou de forma Exato Ele tem mais duas formas Chegou o reforço Hora de arregaçar Esse homem galera Brenna A gente acabou Com seus amiguinhos Cara É Só que ainda falta eu Ah Eu só vou aceitar Eu só vou aceitar Esse bendo Quando ele estiver Debaixo da terra E morto Calma aí Calma aí Tá preso? Ah Não tô mais Beleza Beleza Esse cara tá achando Muito Tá se achando Muito Você tá vendo? Precisou de quatro marinheiros Pra me parar Né Dois marinheiros E um aí Meio Fajuto Ô Fajuto é você Cara Respeita meu futuro Respeita meu futuro Recruta Futuro recruta Irmão Olha só Precisa de três marinheiros E ainda tipo Um cara invocando Um bagulho gigante Ai Meu poder Você tem seu poder Tem um meu parceiro Tá Começando a chorar Tá chorando Tá chorando Tá chorando Pro poder do maninho Cada um com a sua habilidade Achei você Brunão Enfia o braço Nesse homem Brunão Dá nele Dá nele Nossa Ô Mas ele tá desenrolando Hein Cadê ele Cuidado Eu não sofro nada Quem tá sofrendo dano É meu tot É realmente uma batalha Muito difícil Mas tipo Tá longe de acabar Eu posso fazer isso o dia todo Eu posso fazer isso o dia todo Eu nem posso Essa batalha foi uma batalha bem longa O pirata que estávamos enfrentando era muito forte Porém todos nós que estávamos na batalha Tínhamos o mesmo poder Pois por um bom tempo ninguém estava dando dano em ninguém Mas o meu tot musical estava abalando o inimigo Pois ele atacou muitas e muitas vezes E nada parecia acontecer Pelo menos para o inimigo E como eu sei que o inimigo ficou abalado É bem simples Ele mesmo me perguntou Porque já não estava mais aguentando ser atacado E esse bicho não morre nunca não Até se vir Não vai Tá nem tomando Tá nem perdendo vida isso aqui A força dele é influenciada ao usuário Você não vai conseguir derrotar ele, Breno Ah, então a força é influenciada ao usuário? Exato Bom saber então Já sei em quem precisa bater Mas não vai deixar Mas não vai conseguir, parceiro Tem que derrotar ele para me dar dano Não vai funcionar Que ódio, Breno É impossível Bom, o combate foi se estendendo Até que do nada Ou simplesmente o meu Tote musical Desapareceu Ou seja, poderia acontecer duas coisas Ou ele morreu Ou ele se transformou novamente Você só tacou areia, parceiro Depois passa um aspirante aqui de pó E tira É, passa um aspirador de pó aqui E tira ele inteiro Ih, galera Ih, galera Uh Ih, Totão Ah, a forma final dele Forma final Mais o do Mais o tribo de vida É, Breno Você não vai inventar a forma final desse bicho não, mano Não mesmo Por causa do poder do Breno Simplesmente No redemoinho Ele me tirou de cima do meu Tote musical Porém eu consegui voltar Simplesmente eu desisti De ficar montado em cima dele E eu fui para o combate Eu simplesmente abandonei De uma certa forma É ruim Porque pra quem não sabe Quando eu saio do Tote musical Ele começa a me atacar Ou seja Eu parei de controlá-lo Ou seja Eu também tava levando lapada Do Tote musical Strogue Slash Ai, ele caiu Ele caiu Já era Tá preso Tá preso Strogue Slash Vai Nossa, agora já era É agora, é agora Boa, Bruno Opa Você conseguiu Você conseguiu Vou liberar Vou liberar Ah, liberar eu Então que eu tô na água Morreu Morreu Sim, sim, sim Só que temos outro problema Galera Meu Tote tá descontrolado Controla ele aí, parceiro Temos outro problema Pera aí Calma aí, Bruno Tô te salvando Pronto Conseguimos Vencemos? Sim Cara, eu acho que ainda não vencemos Porque olha o que a gente vai ter que lutar agora Vou resolver esse problema Contra o bicho do Tcive? Aham Ih, cara Isso aqui a gente resolve mais rápido que o Breno Então vamos Ele tá com pouca vida já Boa Já foi, ó Dá-lhe Foi, foi Cara, a gente conseguiu Conseguimos Deu um trabalhozinho, mas foi Conseguimos derrotar tanto o Kodak e tanto o Breno, né? Pera, vocês mataram ele também? Sim Na verdade, eu não tenho tanta certeza não Eu ainda acho que ele fugiu Cara, então ele pode ter fugido Tipo assim, o Spock eu não vi O Breno a gente viu que ele morreu E o Kodak eu não sei É Cara, a única coisa que eu sei Eu já fiz meu serviço Vocês sabem onde me encontrar E eu aguardo meu pagamento Ó, tô aqui uma parte Só pra agilizar É, é, é O Tcive Eu Valeu A gente vai ter que conversar com o RH aí Pra ver se paga ele ou não Eu também fiquei sabendo que ele fez parte do roubo lá Não, não, não Calma, você vai ser subjugado, mano, Crazy Por que subjugado? Eu vou subjugado ou vai ter que enfrentar dois marinheiros aqui agora Eu vou embora É esse cara Olha que maldito Ai, cara, que isso? Que maldito Eu voltarei, Crazy, atrás de sua cabeça Você não vai conseguir Tcive Tchau, tchau.